Fala nação Tricolor, fala seus tricolindos e tricolindas, Bahia venceu, hein? Bahia venceu fora de casa o Atlético de Goiás pelo Sub-20 e tá bem na classificação. Agora tem coisa não muito boa pra falar também, o Bahia ficou com déficit de mais de 70 milhões, eu vou trazer aqui pra vocês informações sobre isso, inclusive teve uma reunião no Conselho Deliberativo, onde foi tocado também nesse tema, tá? E quem vai falar sobre isso é Jorge Nicola, e depois do que ele falar a gente também vai tecer algumas opiniões. Outra coisa também, vamos passar lá no Bahia pra ver como foi o treino e o zagueiro Vitor Hugo parece que chegou hoje à capital baiana, tá bom? A gente vai falar sobre isso com mais detalhes no decorrer do vídeo, então é importante que você fique comigo até o final do vídeo pra poder você saber de todas essas informações detalhadas. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo, aqui é seu lugar pra ficar por dentro das melhores informações do nosso tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favor de sempre, que não custa nada, deixa logo o like aí no vídeo, porque aí o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e distribui pra todos os tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso tricolor pra você e breve vai ter o link também aqui da Esporte da Sorte pra poder vocês apostarem, tá? E eu vou deixar umas entradas aqui de vez em quando também pra vocês, tá bom? Bom, galera, é o seguinte, bora começar passando lá no Bahia, pra eu poder falar pra vocês como tá começando a preparação do Bahia para o brasileiro. Mas antes, a gente tem que falar sobre os meninos, nossos meninos aqui do Sub-20, né, velho? Afinal de contas, os caras venceram fora de casa. Triunfo, fora de casa. Sub-20 vence Atlético de Goiás por 2x0 e sobe para terceiro colocado no Brasileirão da categoria. Gols de Lucas, Aruba e Juninho, leia mais no Sócio Digital, tá aí a foto dos meninos, tá? E assim, esse time do Bahia Sub-20, eles vêm fazendo bons jogos, tá? Vêm conseguindo resultados, tá aí os dois que fizeram gols, eles vêm conseguindo resultados relevantes nesse campeonato Sub-20. E é bom ficar de olho, viu? É bom ficar de olho, porque vai sair coisa boa desse time Sub-20. Eu tenho certeza que vai vir coisa boa desse Sub-20 aí. É preciso ficar atento pra poder saber colocar esses meninos na hora certa no time profissional, não queimar etapas, tá? E colocar eles certos na hora do profissional, porque, olha o que eu tô dizendo a vocês, vem coisa boa aí. Tem gente boa nesse time, muita gente boa vai ser aproveitada, tá bom? Bom, galera, peraí, calma, não vou sair lá do Bahia não, a gente continua lá, porque eu vou trazer pra vocês o treino de hoje, né? Vamos falar sobre o treino do Bahia, hoje realizado lá no CT Evaristo de Macedo. Deixa eu colocar aqui pra vocês a foto e informar o que houve. Informar pra vocês aqui o que houve. Cadê? Hoje o Bahia treinou já visando a preparação para o primeiro jogo contra o Bragantino no Campeonato Brasileiro. Lembrando que Vitor Hugo não vai poder, ele não vai jogar, tá? O atleta se, parece que o atleta se apresentou hoje e não vai jogar. Daqui a pouco eu vou trazer mais informações, mas sobre o treino de hoje, ó. Visando o jogo de estreia no Brasileirão contra o Red Bull Bragantino, no próximo sábado, o esquadrão iniciou a preparação na cidade de Tricolor na manhã desta quinta-feira, dia 13. Após um vídeo no auditório, os atletas iniciaram os treinos na academia. Em seguida, o treinador Renato Paiva comandou um treino tático buscando melhoria nos passes e progressão de jogadas no ataque, com dois times formados. Por fim, foi realizado um treino técnico em campo reduzido. O zagueiro Marcos Vitor deu continuidade ao tratamento na fisioterapia. O goleiro Danilo Fernandes e o Mea Cauli treinaram normalmente. Boa notícia aí, viu? Treinaram normalmente. O grupo se apresenta na manhã de sexta-feira, dia 14, para o último treinamento antes da estreia no Brasileirão. Então tá aí, galera. Boa notícia. Cauli treino normalmente, tá? Isso é um bom sinal de que ele deve ir para o jogo contra o Bragantino e a gente sabe que Cauli precisa muito jogar, né? O atleta, afinal de contas, não tem outro jogador com a mesma categoria que Cauli no meio-campo do Bahia. A gente precisa desse atleta 100% para o Campeonato Brasileiro e, inclusive, o Bahia precisa contratar um outro jogador nessa posição porque a gente sabe que ele não vai jogar o campeonato todo. Vai tomar cartão, pode se contundir, cansaço físico, fadiga, alguma coisa. Precisa contratar um outro jogador para essa posição. Não dá para ficar dependendo somente dele, tá? Bora falar agora sobre contas. Contas a pagar e o Bahia parece que passou um pouquinho das contas na última temporada, na temporada que o Bahia caiu. E quem vai falar sobre isso, eu vou colocar aqui para vocês, o querido Nicola vai falar sobre isso aí. Ouça o que Nicola tem a falar. Hora de falar sobre o Bahia, que teve um 2022 do ponto de vista financeiro desastroso. Déficit de R$ 77 milhões, ou seja, o Bahia fechou as contas com R$ 77 milhões a mais de gastos em relação a receitas. Isso é muito explicado pela queda do time para a Série B do brasileiro, que impactou diretamente nas cotas de televisão. Em 2021, quando ainda jogava na elite do futebol nacional, o Bahia tinha R$ 90 milhões de cota. A cota de toda a temporada passada foi de apenas R$ 18 milhões. E sem as receitas de TV, as despesas altas, na casa dos R$ 125 milhões, o orçamento previa R$ 80 milhões, a gente chega a esse prejuízo de R$ 77 milhões. Uma consequência desse aumento grande do prejuízo se deu nas dívidas, que saltaram para R$ 296 milhões, um acréscimo de R$ 61 milhões ao longo apenas da temporada passada. A única boa notícia para o torcedor do Bahia em meio a tudo isso é que essa dívida passa a ser do Grupo City, que adquiriu a SAF do Bahia e se responsabilizou, se comprometeu a fazer a quitação total das dívidas do clube e nos próximos anos. Tá aí, galera. Eu vim, vou lá para a dívida do Bahia e teve até uma reunião no Conselho Deliberativo esses dias aí, Conselho Fiscal, onde eles aprovaram as contas do Bahia para 2023, se eu não me engano, ou foi para 2022. E sobre esse rombo aí, porque na verdade isso é um rombo, o Guilherme Beritani tinha falado um pouco sobre isso, em relação pós-pandemia, que o Bahia estava tendo muita dificuldade financeira durante o período da pandemia. Então, não sei se isso explica, mas de fato, realmente, com certeza colaborou para a queda do time para a segunda divisão. O Bahia, assim como os outros clubes, passaram também pela pandemia. Só que o Bahia não conseguiu ter competência naquele momento da pandemia de se reerguer. A gente tem que lembrar que os outros clubes também passaram. O Bahia passou, os outros clubes também passaram, mas o Bahia não conseguiu, não teve competência suficiente naquele momento para poder passar a pandemia. E aí o resultado disso, o Bahia caiu para a segunda divisão, graças a Deus conseguiu voltar e agora as dívidas do clube, todas elas serão pagas pelo Grupo City, que por sinal, Ferran Suriano está vindo para Salvador e a SAF entre o Bahia e o Grupo City, ela deve ser concretizada agora ainda no final desse mês. Então, a gente já vai saber aí o que é que o Grupo City vai fazer e de cara eles vão ter que pagar logo todas as dívidas do Bahia. O Bahia vai ficar um clube zerado, zerado com relação a dívidas. Mas é sempre importante a gente deixar frisado sobre esse rombo aí de mais de 70 milhões que o Bahia teve durante, no ano da sua queda. Tá bom, galera? Bom, agora vamos finalizar esse vídeo falando sobre contratação, tá? Zagueiro Vitor Hugo, e vou até colocar essa foto aqui que eu achei bem interessante. O zagueiro Vitor Hugo, o pessoal do Somaz Bahia, do SBTV, tinha falado, informado que ele viria para Salvador amanhã, mas a galera lá do GE, Globo Esporte daqui da Bahia, eles informam o seguinte, a matéria tá lá no GE, tá? Pra quem quiser acompanhar. Reforço do Bahia Vitor Hugo desembarca em Salvador nesta quinta-feira, ou seja, hoje. Bom, já são 18h24 a hora que eu tô gravando esse vídeo, eu acredito que ele já deve ter chegado. Zagueiro de 31 anos não será relacionado para defender o tricolor na estreia do Brasileirão contra o Bragantino neste sábado. Até porque o atleta não treinou, né? ou Gabriel Gomes e Thiago Lemos. Após o anúncio, após ser anunciado pelo Bahia e regularizado no boletim formativo diário, o BID, da CBF, o zagueiro Vitor Hugo vai desembarcar em Salvador nesta quinta-feira, de acordo com a apuração do GE. O zagueiro de 31 anos ficará na capital baiana para apresentação e primeiros treinos. Com isso, está fora da estreia da equipe no Brasileirão neste sábado, às 18h, horário de Brasília, contra o Bragantino, no Dabi Abishedit. Então está aí, galera, a informação para vocês, tá? E complementando, Vitor Hugo havia sido anunciado pelo Bahia no início de abril, após a saída do Traves Ospor, mas não se apresentou ao clube porque, como a gente informou aqui, né, em sua chegada ao Brasil, a sua mãe faleceu, então ele viajou para Londrina para poder acompanhar os últimos momentos com a mãe, familiares e tal, tá bom? Então, Vitor Hugo, segundo o Globo Esporte, chegue em Salvador hoje ou já chegou ou está chegando, tá bom, galera? Bom, finalizo o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado e volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Fui!